Olá, rapaziada, eu sou o Poto BC e, mano, a gente vai fazer um vídeo bem massa hoje. Como vai ser esse vídeo, mano? Seguinte, eu acabei de chegar em casa e o gordinho tava aqui embaixo e eu falei, vamos subir comigo lá em cima, vamos? Só que eu cheguei e entrei sem, tipo, falar oi, amor. Não dei beijo, não dei nada, vim direto pro quarto. Por quê, mano? Porque todo mundo sabe que eu vou fazer uma cirurgia e eu acabei pegando dinheiro porque amanhã de manhã, agora já é noite, agora é noite, é, ó. Amanhã de manhã eu vou lá levar esse dinheiro pra mim fazer a minha cirurgia, tá ligado? É, e o que que acontece, mano? Eu tô com essa grana aqui e eu vou mentir. Eu vou mentir que eu roubei o Renato e eu vou falar, mano, vamos embora, vamos embora pra balneário. Roubei aqui, ó, tô com a grana aqui, ó, ó, tô com a grana aqui, ó, tá ligado? E, mano, eles vão acreditar muito porque o gordinho e a princesa são meio tan-tan. Então vamos ver o que que vai dar, vamos ver qual vai ser a reação deles e o que eles vão falar, beleza? Bora comigo. Então vamos lá, confesso que eu tô nervoso. Vou baixar a câmera. E aí, ó, ó. E aí, ó. o 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